E a sua esposa faz o que? Ceremonial. Ceremonial? Porra! Caralho! Casamentos, 15 anos, aniversários, internos, qualquer coisa. Caralho! Internos? Internos! Porra! Caralho! Caralho! Você já fez algum evento muito aleatório, assim, que você... Caralho, que evento aleatório! Fiz um casamento agora de um tetraplégico, semana passada. Nunca vi. Não é que ele chegou lá. Tudo eficiente também. Mas eu posso! Eu tenho um barato! É minha turma! É minha turma! É minha galega, um monte de descangalhados, né? Quando eu recebi que ia fazer também, eu falei, caramba... Mas o casal era tetraplégico ou só? Só ele. Aí todo mundo achou que ela tava dando um golpe, né? Óbvio. Caralho! Que lindo que eu tava. Só porque eu quero tetraplégico. Tá dando um golpe. Isso aí... Isso aí que é, porra, que é levar a cadeira de moda dele. Sim, tipo, o cara é um artista. Ele pinta com uma boca, óbvio, né? Que é só... Qual o nome dele? Tipo... Carlos, eu não vou lembrar... Ah, não conheço nada. Eu conheço um cara que tá o de Maia, que faz isso. Ele... Ele pinta muito bem. O cara... O Jeffinho faz outra coisa com a boca também, que é muito interessante. Depois eu posso falar pra o Messias dele também. Tipo o negócio de pintar também, cara. É, muito bacana. Mas aí... Porra... A gente foi legal, Carlos? Foi de maneira? Foi, pô. O noivo que menos me deu trabalho até hoje. Também mesmo. Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Querendo porra! Caralho! Caralho, é um isopor! Porra, tu pode! É que nem isopor de cerveja. Tu deixa ali, cara. Caralho! Tu sai, tu rola! Tá ali! Caralho! Não sai! Não me deu trabalho nenhum! Caralho! Queria me falar que eu tenho amigos tetraplégicos, tá? Caralho! Não me deu trabalho nenhum! Não me deu trabalho nenhum! Caralho, isso foi muito bom, cara. Muito obrigado por você ter falado isso, cara. Que a gente não precisou falar, entendeu? É, a gente só reagiu. Então é, então a gente... Tudo bem. Entendeu? A gente só vai como cúmplice. É. Quem vai preso é você. Caralho, que maneiro. E qual foi a... Tá, esse do tetraplégico foi mais inusitado que você fez? Tem algum outro que você fala... Caralho, eu tô fazendo... Pô, caseio, fumar. Casamento de cachorro. Mas não precisa falar. Não, não teve. Não, não casamento de cachorro. Também faria. Mas até hoje não apareceu ninguém. Tu gastou dinheiro. Dá-te para qualquer ponto. Tu tá pagando, enterro, qualquer coisa. Mas a gente também não é muito diferente, não. A gente só fechou em cada lugar. Não, já fiz umas mais tradicionais mesmo. Mas já fiz já de duas mulheres, não fiz de dois homens ainda. Aham. E a maioria é casais mesmo, homem e mulher. Normal. 15 anos aí é uma loucura. Porque... Ah, não casamento com 15 anos. Fez aniversário de 15 anos. Não, só 15 anos aí é uma loucura. Não é loucura. É pedofilia, né? Aí é meio doente, né? É meio doente. É, pô, ator da gola. É, pô, ator da gola. É aniversário de 15 anos. Ah, pô. Crítica. Crítica. Comédia é crítica, ué. Vai sair no papo de cinema ainda de a pouco. Vai saber por que é o negócio aqui, pô. Caraca, mas... Muita gente louca, assim, já fiz com franceses, por exemplo. Os caras não podem cair na piscina, que tem multa na casa e a galera no final já tá... E aí pula todo mundo na piscina. Aí você tem que sair correndo pra tirar todo mundo da piscina, é uma loucura. É, várias coisas assim. Noivo lá na cara da noiva no meio do salão. Que isso? Que isso? Pode beijar a noiva, pá. Eu falei beijar na espanca. É, porque já eram casados, já moravam juntos, já tinham um filho e parece que rolou algum estresse. Que que é isso? E aí ela falou, meu, vou ficar até o final da minha festa, tô pagando, eu vou ficar... E aí ficou puta e você parou, já não deu muito pão na cara. Caralho. Pra mim deu. É, ela filmou isso. Caralho, porra do sul. Provavelmente saiu nas gravações, já. O que? Isso? É o casamento do seu, pô. É o casamento do seu, pô. É o casamento do seu. Caralho. Muitas coisas. Muitas coisas. Buricou com a própria esposa no... Porra, não sei a mãe. Casamento que, tipo assim, você sabe que o cara é gay e ele tá casando pra agradar alguém da família por mesmo. É, não tem como saber o cerimonialismo. É porque ele tava chupando a rola do cerimonialismo. É. Ali eu desconfiei na hora, cara. É. Eu acho que, ó, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Fala nada não, mas tô achando. Casamento cancelado dois dias antes porque ela foi o teu filho de solteiro, saiu com o Dogoboy, ele descobriu e cancelou. Aí, um dia, ele deu um casal de novo. Entendeu? Rapaz, você sabe que tem um podcast lá em Niterói que a gente apresenta e o que a gente não faz. E eu entrevistei um cara, eu esqueci o nome da banda dele, tipo essas celebrárias. Você trabalha com essa galera? Não. E aí... E aí ele conta várias pagadas, mano. De padrinho pegando a noicina no bastidor. Bagulho, ainda bem que eu não enxergo. Pô, eu não sei. Não pergunto, tá? Eu não vi nada. Aliás, o mais fácil de ser traído é o cego. Minha mulher pode estar dando com o cara que não é nem aqui, ó. E tu vê no RedeTV. É, tranquilo. Porra, Flamengo tá fora. Tu pensava que era jogo de tênis? Não, era ela de ver. Era ela de ver. Minha mulher mamando meu primo. Vai pro lado, assim.